Sem lugar para correr, sem lugar para se esconder. Vamos, vamos, lancem esta coisa. Peguei-se. Não, eu peguei você. Espero que este lançamento não frite minhas moléculas. Mas se eu tiver que ir, ao menos eu vou levá-lo comigo. Liguem os motores, vamos lá. Agora diga adeus. Ligue-se, o principal, obrigado. Ah, o barulho. O que você fez? Você nos travasseou? Funcionou. O estrondo do foguete forçou a quebra da simbiose de Brock. Decolamos. O que? Segurança, controle da nave. Tem metrugos no elevador, não dá. Vamos varrer toda a área. Consegui. Venci o mais implacável e mais forte oponente que já tive. Peter, você está me ouvindo? Ah, ah! livro 2. Ah. Obrigado.